E uma boa notícia para os palmeirenses, o Verdão renovou agora há pouco, também está lá no site GazetaSportiva.com na manchete. Atacante Keno fica até o final de 2021 e é 100% do Palmeiras. O Clube Paulista, que já tinha 60% dos direitos do atleta, anunciou agora a compra dos outros 40% que pertenciam ao São José do Rio Grande do Sul. O Keno também receberá um aumento salarial e quem traz mais informações do Verdão é o repórter Alexandre Silvestre. Olha só! Fala pessoal, treinamento de hoje do Palmeiras foi fechado para a imprensa. A atividade aconteceu no Allianz Parque, palco da partida de amanhã do Verdão pelo Campeonato Paulista diante do Red Bull. O Verdão vem de duas vitórias, conseguiu repetir a escalação no segundo jogo e pode repetir a dose. Amanhã é o que pretende o professor Roger Machado, que conversou com a gente nesta tarde aqui na Academia de Futebol. A ideia, sempre que possível, é tentar repetir a equipe nesse primeiro momento. Menos do que a sequência de jogos, quarto e domingo, o que pesa nesse momento é justamente o tempo pequeno de pré-temporada. Agora, se houver necessidade da gente resguardar um outro atleta, nós faremos. A ideia é tentar dar continuidade, mas ainda nós temos hoje. No jogo passado, como eu mencionei na coletiva, a decisão foi tomada quase que no almoço do dia do jogo. Alguma chance de Moisés ou Scarpa aparecerem no banco, pelo menos amanhã ou não? O Moisés está num processo mais acelerado do que o Scarpa. O Scarpa está treinando com bola menos de uma semana. Agora o Moisés já vem nessa pré-temporada estendida há mais tempo no campo. Isso dá uma vantagem para o Moisés. O Roger me disse depois da entrevista que se o jogo de amanhã estiver bom para o Palmeiras, propício, ele colocará o Moisés por alguns minutinhos para o Moisés ganhar ritmo de jogo. É o Palmeiras em busca de sua evolução para o Campeonato Paulista, também para a Libertadores e para as demais competições. E para continuar subindo de produção, é importante também reconhecer erros. E erros aconteceram na partida anterior em Ribeirão Preto, na vitória sobre o Botafogo. Ter a posse de bola e ficar com a bola, a posse é um meio. A posse não é fim. A posse é um meio para que a gente consiga chegar no último terço do campo do adversário e finalizar gol. Até bem perto dos 30 minutos do primeiro tempo, entendendo que estava de fato muito quente e era importante ficar com a bola, a gente atacou pouco as diagonais que nos permitiriam levar o adversário para perto do seu gol e criar oportunidade de dentro da área. Isso a gente precisa ajustar. Está aí o Roger contente com a evolução do time, o Palmeiras partindo para a terceira rodada no Campeonato Paulista. E aliviado com a permanência de Dudu, que ontem revelou publicamente ter recusado uma proposta milionária do futebol chinês para continuar no Verdão. Quando se deseja construir história, se marcar uma geração vitoriosa, é preciso permanecer. E como jovem que é, haverá momentos para pensar em outras questões que não de marcar história dentro de um clube. E como ele é jovem, deu das ambições, além da parte financeira, que eu tenho certeza que pesa muito nesse momento. O torcedor reconhece o esforço em abrir mão de uma vantagem financeira pela permanência na casa. Eu, assim, eu fico sempre desconfiado quando eu ouço assim, ah, deixou de aceitar uma proposta milionária por amor. É, ele ganhou uma grana legal no Palmeiras, mas às vezes é que não dá para saber que condição é essa proposta, onde ele é morar. Mas realmente, normalmente, o cara quando vai ganhar uma grana, é bom ele decidir a vida dele. Você vê o Giovanni, ele perdeu dois anos lá na China, mas a família dele, quando era o trabalho dele, ele viu, no mês ele contou, ele era bem humildezinho, né? A família dele hoje está rica, e o cara é um profissional, ele precisa resolver a grana da família. A gente vê tanto aí jogador maravilhoso, com dificuldade, então pelo menos essa molecada não vai passar por isso. Tchau, tchau, tchau.